Qual é, galera? No desbloqueio de hoje eu vou mostrar como remover a conta Google do Samsung Galaxy A11 Atualizado 2022 Android 11 Pet atualizado aí, galera Galera, é o seguinte, método super simples Esse aqui é o modelo SM-A115M É o Galaxy A11 Android 11 Galera, esse método aqui também serve para a10s, para o a02s, a20s E todos os outros Samsung que sejam processadores MediaTek Ou que sejam processadores Snapdragon 450 Que não possuem o sistema Kinox nativo deles ali Show? Galera, o que eu aconselho primeiro? Assista o vídeo até o final Veja o que precisa, o que a gente vai fazer aqui E depois volte fazendo passo a passo A primeira dica é Se está vindo de outro método de desbloqueio De cara, já faça um radioset no seu aparelho E depois venha para esse vídeo aqui Beleza? Lembrando que toda a formatação deve ser feita com no mínimo 60% de carga E já é o conselho que eu também dou aí Para fazer o desbloqueio aqui Carrega o aparelho primeiro até 60% Porque no final a gente tem que restaurar os dados Bom, para esse desbloqueio, galera A gente vai precisar de um outro Samsung Galaxy Beleza? Estou com um aqui bem quebradinho aqui, né? Mas só para a gente poder fazer um backup de dois apps Nós vamos ter que baixar dois apps, tá? Gratuitos O método aqui é de graça Não vamos ter que pagar nada Fiquem de boa Porém, a gente precisa de um Samsung Galaxy E no mínimo no Android 10, tá? Tem que ser Android 10 ou superior Então se você não tem Pega algum emprestado, né? De alguém Que seja só para fazer o desbloqueio Aí tem a segunda dica Eu sempre aconselho fazer com um aparelho virgem, tá? E criar um Samsung Galaxy virgem Só para o desbloqueio Porque aí vai ficar bem mais fácil o processo Se você já tem um Samsung Galaxy e um Samsung Aconte Dá para fazer também Só que vai demorar um pouquinho mais Se bem que olha o vídeo até o final Que lá na hora de restaurar o backup Eu ensino o macete também ali É um pouco complicado Mas é de boa também Vai funcionar Seguinte, galera No nosso Samsung Galaxy aí para o backup O que a gente vai precisar? Baixar esses dois apps que eu estou dizendo E criar um Samsung Aconte Então se você não tem Criar um Samsung Aconte aí Ou se você já tem Lembrando que Para depois desbloquear o A11 Vamos ter que cadastrar a mesma Samsung Aconte Utilizado nesse aqui Show Bom, vamos abrir aqui o Chrome Ou qualquer navegador aí Problema de vocês E vamos digitar aqui Bering Tech O nome do canal aí mesmo, tá? E aí vamos pesquisar aqui Geralmente é o primeiro link O nosso blog Beringtech.plogspot.com Vamos clicar aqui Vamos em Leia Mais Coloca aí câmera Vamos descer aqui Tudo E é isso aqui Pack, disable, APK e bar, settings Esses são os dois apps que nós vamos baixar A gente vai clicar aqui no primeiro Carregou Clicamos para fazer download Download feito A gente clica aqui em salvar arquivo E clica aqui no primeiro bar, bar, set, apk E dá um ok Pronto Baixou ali Agora a gente volta Uma vez só Vamos baixar o segundo Que é o bar, settings, APK Mesma coisa Fazer download Download feito Nós clicamos em salvar arquivo E clica aqui no primeiro bar, set, apk E clica aqui no primeiro bar, set, apk Pronto Baixado Agora vamos aqui Nesses três pontinhos Três pontinhos Vamos aqui em downloads E tá aí os dois apps que baixamos Vamos instalá-los Vamos instalar primeiro o bar, set, vai aparecer essa janelinha aqui Que vai estar bloqueada as configurações de segurança do Chrome A gente clica aqui em configurações Permitida essa fonte Só ativar aqui Agora a gente volta E aí só instalar Ele instala rapidinho E a gente não precisa de abrir, tá? É só dar um concluído aí E agora o segundo Que é o Pack Disable APK Vamos clicar E clicar em instalar Não vai pedir a permissão de segurança do Chrome Porque a gente já Permitiu dessas fontes aqui Show E agora só dar um concluído Pronto Agora a gente volta aqui E só vamos aqui dar uma olhada E ver se realmente instalou os apps, tá? Notificação bar E Pack Disable Pro Que são esses dois aqui, ó Show Apps instalado Confere Agora nós vamos aqui, ó As configurações do seu Samsung, tá? Vamos descer até aqui, ó Contas e Backup Vamos aqui, ó Contas Adicionar Conta E vamos aqui em Samsung Account Se você já tem Samsung Account É só, né? Fazer o Backup aí, tá? Adianta porque o vídeo que eu vou mostrar aqui Fazer o Backup Lembrando aqui Vamos ser que usar a mesma, tá? Samsung Account aqui Então tem que ser uma que seja válida Show? Então confere aí se a sua Samsung Account é válida Eu vou colocar a minha aqui, ó A gente clica nesse azulzinho aqui Agora vai pedir a senha Vou desistar aqui rapidão Só dar um clique no azul aqui Pode ser, galera Concordo aqui, né? Pode ser que ele peça a verificação das etapas Igual aqui, ó Meu pediu, tá vendo? Se você não tem código de backup É só descer aqui, ó Não receber o código de validação Clica aqui E, ó Usar outro número E a gente clica aqui pra poder receber um SMS Então na hora que você for cadastrar a sua Samsung Account aí Pode colocar seu número aí, tá? De boa Pra ele poder fazer essa validação em duas etapas Já chegou o código aqui Eu vou clicar em verificar Pode cancelar, não precisa Pronto Vai dar aqui Leu aqui A nossa conta Show Fez o login, né? Agora, galera A gente volta Volta Vou voltar tudo pra vocês entenderem Porque às vezes você já tem uma Samsung Account Então, aqui nas configurações Vamos descer até aqui, ó Encontros e backup Vamos agora aqui, ó Backup e restauração, tá? Ou se o seu aparelho for mais recente Vai estar de outra forma aí Já vai estar direto aqui Fazer backup ou restaurar o backup Já vai estar na aba aqui Logo aqui embaixo do Samsung Cloud Mas é basicamente isso aí, tá? Deu pra entender Backup e restauração E vai estar essas duas opções aqui Se o aparelho for mais antigo Fazer backup dos dados Ou restaurar dados A gente quer fazer o backup, né? Então a gente clica aqui, ó Fazer backup dos dados Pode ser que ele peça, ó Pra atualizar o Samsung Cloud Temos que atualizar, beleza? Então a gente clica aqui pra atualizar E aqui, ó Desce aqui a barrinha aqui, né? De navegação E a gente acompanha aqui O andamento do download Já até baixou ali, ó Super rapidinho, tá? E vai estar aqui, ó Instalado Pronto Agora a gente pode vir aqui novamente, ó Fazer backup dos dados E aí sim vai abrir o app Com as opções que nós queremos Vai estar tudo isso aqui marcar, tá vendo? Podem desmarcar tudo, ó Tira tudo aqui Tira tudo E vamos deixar apenas aplicativo Beleza? E clicamos aqui Fazer backup já Ó A dica que eu dei exatamente é essa Como é que o meu backup Foi super rápido Porque Tá indo apenas Dois apps Pra nuvem Então assim Vai ser super rápido Depois no A11 aqui Na hora de eu desbloquear ele Baixar Entendeu? Então é uma dica que eu dou aí, né? Fazer sempre com um Samsung Virgem E um Samsung Account Virgem Se você tem já um aí E não quer criar outro Espera um pouquinho Que eu vou dar uma dica já já aí Beleza? Então ó Fez o backup aí galera É só dar um ok Show Agora ó Já podemos Abandonar aqui O seu Samsung Galaxy Ou do seu parente aí Show E vamos pro desbloqueio aqui Da conta Google Do A11 No Android 11 Galera ó Vai tá bloqueado aí Nessa página aí Botão volume mais E power A gente clica os dois juntos Ó Vai aparecer essa janela Talkback E nós clicamos em usar Agora mais uma vez Volume mais e power Clicamos Vai aparecer e vai começar a falar O que nós vamos fazer? Vamos fazer um L aqui ó Ao contrário ó A gente clica aqui duas vezes Tem que ser duas vezes Pra permitir E aqui é o seguinte Veja eu fazendo aqui E depois faça no seu aparelho Eu vou dar dois cliques aqui E usar comando de voz Aguardo um pouquinho E digo assistente Aguardo mais um pouquinho Vai abrir uma janela E eu digo YouTube Vou fazer aqui pra vocês verem ó Clico uma vez E dou dois cliques pra confirmar Assistente YouTube Show? Então é isso aí Clicou ali Diga assistente Espera um pouquinho E diga YouTube Que não tem erro Beleza? E aqui agora a gente tem que desativar O Talkback Volume mais e power Só clica uma vez ó Pronto Falou aí que tá desativado E é isso aí Agora a gente clica aqui Nesse bonequinho aqui no YouTube Clicamos aqui Vamos em configurações Vamos aqui em sobre Termo de serviço do YouTube Clica aqui ó E vai abrir o Chrome A gente tem que continuar Clicamos em não E aqui na barra de pesquisa aqui ó A gente clica E mais uma vez O nome do canal aí tá Bering Tech E clicamos em ir Novamente vamos abrir aqui O nosso blog Bering Tech.blogspot.com Que é esse ícone aqui ó Vamos em leia mais E agora galera A gente vai Nessa segunda opção aqui ó OS Launcher Galaxy Store Nesse link aqui a gente clica Vai direcionar pra Galaxy Store Numa Numa OS Launcher lá Que imita O iPhone né A iOS E aqui pra poder baixar Ele vai pedir A nossa Samsung Account Então eu vou clicar aqui ó Em instalar E lembrando que tem que ser A mesma Samsung Account Que foi feito o backup dos dados No Galaxy aí Beleza? Ó Que foi Perintech FRP Arroba Gmail .com Clico em avançar E agora vou botar a senha aqui Rapidão E eu clico em entrar Seleciona todos aqui Concordo E mais uma vez Vai pedir Aquela validação Em duas etapas Eu vou colocar aqui ó Vocês podem estar no Galaxy de vocês Autorizar Tá? Já que vai estar logado aí Vocês podem igual aqui ó Autorizar Ou se já tiver tirado Você vem aqui ó Não recebeu o código E coloca aqui pra receber Pelo seu número E aí vai chegar o código aqui O aparelho ó 4503 57 Dá um ok Digitou o código aí E ele já vai começar A instalar O aplicativo Que é bem levinho Tá galera? Instala bem rápido Ó OS Launcher instalado Lembrando galera Que até a data de hoje Onde que eu gravei esse vídeo A OS Launcher 13 Está gratuito Tá? Na Galaxy Store Se porventura No dia que você estiver vendo E estiver cobrando É só vir aqui na lupa E digitar OS Launcher TM Qualquer coisa aí E aí vocês vão baixar Qualquer Launcher aí Que esteja gratuito No dia que você Estiver tentando fazer o desbloqueio Beleza? Não tem erro Porque a Launcher aqui É mesmo só pra gente Chegar nas configurações Do aparelho Show? Vamos clicar aqui então Em abrir Ó Enter Aqui a gente Arrasta tudo pro lado aqui Ó Dá um Start Vai dar isso aqui Deixa eu clicar em qualquer lado Da tela Pode clicar em cancelar E é isso aqui galera Só pra mostrar pra vocês Como fica E aqui A gente vai abrir as configurações Lembrando É essa aqui Tá? Já que está imitando a OS Esquece esse botão aqui Esse botão aqui É até perigoso Se apertar ele aqui Vai ter que refazer o processo todo Beleza? Então a gente clica aqui ó Configurações Vamos aqui agora ó Em acessibilidade Vamos em interação e habilidade manual Menu assistente Vamos ativar ele Vai liberar essa opção Selecionar itens do menu auxiliar Eu clico nela E aqui ó Essa bolinha com tracinho vermelho Eu vou tirar todos E deixar apenas o último ó Deixa apenas essa opção aqui ó Configurações do menu Que vai ficar esse ícone aqui flutuante Tá vendo? Ficou aí ó A gente volta Volta mais uma vez Outra Mais uma E agora a gente vai aqui ó Em contas e backup Pra poder restaurar os dados Agora bastante atenção Primeiro Veja eu fazendo aqui E depois faça no seu aparelho Beleza? Preste bastante atenção A gente vai clicar aqui ó Uma vez em restaurar dados E duas aqui Nesse ícone flutuante Que é pra dar um bug ó Um, dois Vai abrir com o menu assistente Eu volto Ó Se aparecer isso aqui ó Não clique galera Não clique em atualizar Volta Mais uma vez Beleza? Às vezes não funciona de primeira É normal Eu tenho que clicar Uma vez em restaurar E duas Nesse ícone aqui flutuante ó Um, dois E é bem rapidinho Vai abrir aqui Eu volto uma vez Com muito cuidado Espero carregar Pronto E agora Foi Aqui tem um outro macete Se você usou Um Samsung Aconte E um aparelho virgem Pode clicar aqui Pra restaurar os dados já Beleza? Agora se você tá usando A sua Samsung Aconte Que deve ter mais ou menos Os 3 gigas Tem um outro macete aqui galera Que é o seguinte É basicamente o mesmo A gente vai clicar aqui ó Em aplicativos E clicar duas vezes Pra poder selecionar O aplicativo específico Que você quer fazer o backup Vou mostrar ó Um, dois Novamente Abre o menu assistente E eu volto aqui ó Não foi Eu clico aqui na setinha tá É na setinha na verdade galera Clico aqui ó Um, dois E volto Olha lá Pronto Foi Aí sim abriu os aplicativos E aí Provavelmente vai abrir Todos os aplicativos Se você estiver usando A sua Samsung Aconte pessoal Com tudo que você usa No seu aparelho E aí você pode selecionar Apenas os dois Que vamos utilizar Que é o Notification Bar E o Pack Disable Pro Entendeu? Essa é a dica aí Do macete Agora se você fez Com a Samsung Aconte Virgem E o Um Galaxy Virgem Vai tá só isso aqui Então já pode clicar lá E restaurar direto Beleza? Bom Buscou aí Procurou Notification Bar E Pack Disable Pro É só dar um ok Vai tá marcado aí Não mexe mais nada E só clicar em restaurar E com certeza Clica em instalar aqui Beleza? Pelo amor de Deus Não dá esse mole não E galera Se você sem querer Clicar ali Na hora de atualizar A sua upload Você clicou ali Cara Puts Já era Você vai ter que Refazer todo o processo Você vai ter que Fazer um ar de reset No seu A11 aí Ou no modelo Que você esteja tentando Desbloquear E refazer todo o processo Beleza? É um pouquinho Enjoado mesmo Infelizmente Bom Restaurou os dados aí galera Só clicar agora em ok Que pode ser mais tarde Não faz diferença Eu vou voltar aqui Pra tela inicial Pra gente conferir Se realmente veio os apps Veio Notificate O Bar E Pack Disable Pro Opa Foca aí câmera Então Ok Confere né Agora a gente volta aqui Pras configurações Vamos agora aqui Em privacidade Vamos em privacidade Vamos gerenciar permissões Vamos aqui em memória Três pontinhos aqui Mostrar sistema Carregou Vamos descer aqui Procurar aqui Letra P Geralmente está na letra P Se o seu não aparecer aqui Na letra P Na ordem galera Vai descendo aí Que você vai achar Mas é buscar o Pack Disable Pro Show Eu vou clicar E vou permitir Gerenciar de todos os arquivos Então permitir Beleza Agora a gente volta 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 pra tela inicial Muito cuidado Prestem bastante atenção agora Abra o Notificate O Bar Não abra o outro Se abrir o outro também Vai dar erro Tem que começar tudo de novo Vamos abrir o Notificate O Bar Vai aparecer essas três opções aqui Vamos em acessibilidade Vamos aqui Serviços instalados Notificate O Bar E vamos ativar ele E dar um permitir Show Voltamos uma vez Mais uma Mais uma E aqui Paramos Nas três opções Vamos agora em notificações A gente clica Vai estar aqui O Notificate O Bar Ativamos aqui E dar um permitir Show Agora galera Pra gente saber se deu certo Vamos fazer isso aqui Arrastar aqui E ver se vai descer Esse menu aqui De navegação Essa barra de navegação Desceu Quer dizer que deu certo Agora a gente volta E aí é o seguinte Voltamos aqui pra tela inicial Vamos descer A barra de notificação Desativar o Wi-Fi Lembrando que nesse momento aqui Seu aparelho também Do desbloqueio Tem que estar sem chip Beleza Ele não pode reconhecer Rede de operadora Show Muito menos com internet Desativou o Wi-Fi Sumiu ali Aí sim vamos abrir O Pack Disable Pro Vamos abrir aqui Vamos marcar essa opção aqui IAgro E Enable Admin Não sei falar em inglês mesmo É isso tudo aí É só dar um clique aí Show Vamos ativar A gente espera Apareceu essa página aqui KLMS E deu continuar ali Agora nós vamos descer Aqui A barrinha de navegação Vamos ativar o Wi-Fi Aguardamos A conexão Repara que ele está ali Pronto Deu as barrinhas escuras ali Quer dizer que Deu a conexão Agora sim Clicamos em continuar Essa tela aqui galera Ele pode demorar um pouquinho Se você fez o backup De todos os seus aplicativos Normalmente vai demorar mais Beleza Demora O meu já até carregou E foi Pode demorar de 30 segundos 5 minutos Até meia hora Depende do tanto de aplicativo Que você está puxando do backup Se fez o macete lá E restaurou só os dois apps Normalmente vai ser isso aqui Super rápido Show Então Abriu o app aí Recarregou todos os aplicativos Do aparelho Vamos aqui no loop E vamos digitar Setup De cara aqui Já deu A primeira e a segunda aqui São os dois apps Que a gente vai utilizar Eu vou começar aqui Pela configurações Do Android Vou clicar Vou clicar aqui Disable Muito cuidado Eu volto apenas uma vez E agora na primeira opção Assistente de configuração Samsung Eu vou clicar E essa aqui Eu vou dar um Clear Data Repara que o Data Size Aqui zerou É isso Vai dar certo Eu clico uma vez aqui agora Desço aqui o teclado E clico só mais uma vez Para voltar Clico e espero Essa janelinha aqui De app de início Pode ser que demore um pouco Também Então volte mais uma vez E espera Apareceu isso aqui Eu clico aqui Assistente de configuração Clico mais uma vez E aí a mágica Já acontece Ele já vai estar Desbloqueado Mas para terminar aqui Galera Eu vou fazer As configurações iniciais Aqui Eu vou adiantar um pouquinho O vídeo aí Beleza E aí galera Melhor método De como desbloquear Samsung Galaxy A11 Conta Google No Android 11 SM A115M Porém galera Vai ficar nosso Samsung Aconte aí E os apps Que baixamos Então é só vir aqui Em configurações Desce tudo aqui Sobre o telefone Vamos em restaurar Restaurar padrão de fábrica Redefinir Apagar tudo E aí ele vai pedir Aqui para a gente É só colocar A nossa senha Da Samsung Aconte E o aparelho vai zerar Lembrando que Essa formatação E como toda Deve ser feita Com no mínimo 60 anos de carga Beleza Galera Após a formatação O aparelho vai reiniciar Demora aí uns 5, 10 minutinhos Beleza Fez isso aí Agora é só Iniciar depois do aparelho Passo a passo Fazer as configurações iniciais E ele já vai ter A opção liberada De pular a conta Google Então Já vai estar Desbloqueado Galera Quem puder escrever Deixa um like Fortalece demais Demais Tamo junto Qualquer dúvida Quer coisinha Eu vou deixar O arroba Do nosso Telegram E do Insta do canal Show Se puder dar essa moral Tamo junto Valeu